Olá pessoal, passo a passo já já tô com essa ideia faz um tempão, eu não vi em lugar nenhum, eu gostava muito de usar ela então eu pensei por que não fazer um unicórnio e com coisas que eu adoro que são fitas de cetim que são brilhosas, tem movimento e deixa a gente tudo auto-astral né? Então vamos ao vídeo! Você vai precisar do molde que está lá no contatudocacau.com, de unicórnio lindo, fofinho, de feltro nas cores preto, rosa, claro e branco, cola quente, tesoura e brocal, que é esse glitter bem grossinho tá? Você vai saber por que já já! Então vamos agora cortar o molde e transferir os riscos para o tecido Então gente, agora é só fazer o olho preto, o focinho rosa e a base, que é a cabeça, mas o chifrinho do unicórnio todos no feltro branco, muito fácil, não tem erro nenhum, você pega um lapisinho, passa o molde pelo avesso Agora que já está tudo recortado do feltro, as fitas eu vou cortar de 15 a 20 cm, você decide o tamanho da crina que você quer para o seu unicórnio E eu comprei da número 0, que é a mais comum que você encontra em papelaria e paguei bem pouquinho que eu comprei que eu não tinha e muitas eu já tinha em casa uns rolinhos antigos Então fui comprando as cores que eu precisava, comprei 50 cm de cada e dividi em 3 para ficarem tamanhos iguais E ela como está engomada ainda, depois de lavar ela também cede um pouco mais Então é isso, você vai cortar em 50 cm por 3 pedaços de cada cor e vai depois a gente colar bem alternadamente as cores Você pode também fazer só uma crina só rosa, uma crina só amarela e assim sucessivamente Essa aqui é a taxinha que eu falei para vocês, eu comprei na loja do caçula muito tempo atrás E essa já vem com aplicador, essa aqui não vem, essa aqui é... a outra é pontuda e essa outra é com brilhinho Então vocês estão vendo que eu fui colando, eu comecei de um lado, do lado maior até o pescoço Fita por fita, com... alternando as cores né, que eu queria bem colorido E na parte da frente do chifre do unicórnio, eu quis botar uns pequenininhos como se fosse a franja do cavalo, sabe? É, agora a gente vai colar o focinho Depois do focinho a gente vai fazer um detalhe com glitter também, que é o brocal No caso o brocal é um pouco mais grosso do que o glitter Tá, desculpa o meu cabeção aí Mas é só, é fácil, é o mesmo processo que eu já tinha feito no chifre também, tá? Colocar cola quente, apertar e tirar o excesso E não sai quando lava, gente, a minha eu lavo na máquina e não sai Colei o olho Ah, uma dica importante gente, antes de você colar o olho, coloque a taxinha Porque com a cola quente, acaba que fica mais duro de colocar a taxinha, tá? A taxinha tem quatro ganchinhos atrás, quatro filetinhos Aí você aperta E aí eu tive um pouco de trabalho porque eu colei antes Então antes de você botar a bolinha, pega a bolinha preta e coloca E pra colar o unicórnio na blusa, é bom você colocar um plástico ou uma folha por dentro da blusa Pra que a cola não vaze pro lado das costas E cole tudo, entendeu? Então centraliza ali um plástico Eu coloquei um pedaço de contact E aí é só colar e correr pro braço Que aí já tá pronta a sua blusa Muito linda, né gente? Pronta em termos, né? A gente ainda vai fazer mais umas coisinhas nela Pressiona bastante Não cola as fitas, gente As fitas ficam soltas E tira as rebarbas de cola Que sempre fica rebarba de cola Tá muito lindo Agora a gente vai cortar a manga Eu fiz, eu desenhei tipo uma pizza assim, sabe? Com as laterais mais grossas E fui cortando só a parte interna Aqui eu tô mostrando pra vocês alguma parte que eu já cortei Aí depois que eu cortei a parte da frente Eu redesenhei pra cortar a parte de trás Pra ficar tipo aquele meio aranha Que ficou lá no início que vocês viram Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês façam em casa Vocês podem fazer ursinho Podem fazer outros bichos Podem fazer gatinho Eu vou fazer uma de gatinho pra mim Que isso eu dou louca pro gato, né gente? Então vocês podem fazer de tudo Usando essa mesma técnica E eu lavo a minha blusa na máquina Ela não sai a taxinha Não sai a estampa Não sai nada, tá? Vou decorar Vou botar um pouco de taxinha também na gola Pra dar mais uma enfeitada Não é que ela precisasse E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se cliquem em gostei Se você gostou do vídeo Compartilhe com aquela Sua amiga que adora unicórnio Que eu sei que você tem Pelo menos umas três amigas Que adoram unicórnio Então compartilha com elas aí Me deixa divulgar o vídeo E até o próximo vídeo Tchau